Oi, olá, olá! Gente, meia estação nos vestidinhos de viscose aqui na Bela Dama. Olha só as cores invernais, manguinha, comprimento. Esses três modelinhos são diferentes, tá? Olha só, decote V, amarradinho. Deixa eu mostrar o cartão, tá? Aí a gente já mostra os modelos, cores. Aqui tem novidades também em lançamentos. Chama no WhatsApp, gente. Segue no Instagram, correio e ônibus a partir de 200 reais, tá? Agora aqui, na loja, você pode levar 100 reais, por exemplo, quatro vestidinhos desse e vai sair 100 reais. Vai ficar 25 cada um. Então na loja você pode comprar quatro peças no atacado, mas pra envios mínimo 200 reais, tá? Vamos mostrar os modelinhos? Oi! Oi, oi, tudo bom? Olha como ela está cada dia mais bonita, gente! Vamos lá, gente, com os modelinhos. Vamos começar pela promoção primeiro, né? Promoção primeiro, isso. Ó, gente, os vestidinhos estão aumentando o tamanho, que agora começa o outono, né? Nós estamos colocando as cores e aumentando o tamanho deles, que dá pra usar com roda, com cintão, com essa última. Certo. Ó, esse daqui... Esses são os de 25 no atacado. Esse são os de 25, tá? Ó, o detalhinho dele aqui, transido, manguinha já tá mais compridinha, né? Mais escente, manguinha. E é uma viscose deliciosa, veludada, muito gostoso. Então esse é um modelo. Esse é o modelo. Esse aqui, o outro modelo, né? Com a manguinha amarrada e soltinho embaixo. Ele é soltinho. Aí coloca o cinto, você escolhe o cinto que você tem aí, que combine, né? Você ainda tem aquele cintinho de cordinha? Não, o cintinho de cordinha eu não tenho mais. Então o cinto, gente, é por conta de vocês. Aí tem esse modelinho com manguinha e ele tem esse detalhe. Isso, detalhinho aqui. Tipo um chamise, né, Sandra? É, como um chamise fechadinho. E esse daqui, ele tem um babadinho embaixo e vem com o... Esse vem com o cintinho. Esse vem com o cintinho. Esse vem com o cintinho. E a manguinha. E as cores já tá bem fechada, já tá com cores de outono, que é verde militar, pele, o vermelho queimado, que tá usando. Certo. Vamos ver outros modelos. Vamos ver outros modelos do de 25. Gente, agora a gente tá... Ah, não, agora a gente vai mostrar a blusa. É, de 25. Vamos mostrar a blusa também. Olha essa blusa, gente. Olha a manga dessa blusa, gente. Maravilhosa, tá? Aí ela vai vestir até? Ela tá vestindo 46 e 48. Essa blusa eu cortei só o tamanho grande, que me pediu, tá? Olha que linda. Esse detalhinho aqui das costas, gente. Tem várias estampas, tá? Linda, linda. Adoro. Aí amanhã eu tô recebendo nela em onça. Várias estampas de onça, que vai ser tendência. Você vai pôr no Instagram, né? Vou pôr no Instagram. Então sigam no Instagram. A blusa é 25. No caso, pode comprar três vestidos e uma blusa? Pode, pode comprar. Tá. Ou dois vestidos e duas blusas. Pode mesclar, tá? Tá. Então, beleza. Então esses de 25 você pode variar. Tem o mesmo modelinho ali, que você mostrou igual vermelho. Só que tem bastante estampa dele também, tá? Tem um estampado, gente. Lindo esse estampado. Esse detalhinho na manga aqui, ó, de amarrar. Tá. Então esses são os da promoção. 25 reais. Ó, 25 também, ó. Já começamos a receber os bichos, que vão usar bastante agora, né? Os cantores bichos. Sim. E essa manguinha é super gracinha. Pode ver que ela é larguinha. Isso. Decotinho, vê? Um babadinho, tá? Dá pra usar com cintinho, ó. Ah, tá. Ele tem um babado. Você tá vendo a costura aqui, pessoal? Olha. Ele tem um babado, assim, que não é muito franzido. É só pra dar um toque. As costas, ó. Tá bom? Certo. Tá mais compridinho o vestido. Aumentou o tamanho, aumentou o comprimento, mas não aumentou... Mas não aumentou o preço. O preço. O preço continua o mesmo. Olha, esse... Um detalhinho na manga aqui. Outro fofo, gente. Olha o detalhe. É duas tirinhas aqui onde fica, deixa eu ver... No braço, em cima do ombro. No braço, isso. Em cima do ombro. Ele é soltinho, dá pra usar com cintinho. É maravilhoso esse vestido, tá? Tem várias estampas também. Bem fofo também. Gente, ainda tem o ciganinha. São pés. Esse vestido eu não posso parar de cortar. Mas são pés de um burrito, ó. Tem várias estampas de ciganinha, tá? Bonitinha. Babadinha. Ele vem com cintinho também, ciganinha. Certo. 25 ciganinha. Muitas estampas. Ó, esse daqui de alça também, ó. E o regatinha, com babadinho embaixo, amarradinho, atrás, olha, amarradinho. A cor tá linda, combinação de cores. Maravilhosa. Uma graça. E a cor tá linda. Aqui tem outras cores dele também, tá? Tá. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês os mostramentos já de outono, gente. Certo. Olha esse daqui, né? É um vestido mais comprido. Olha que maravilhoso esse vestido de coar, gente, ó. Tá? Aqui na frente ele é transpassado. Aqui, ó. Na parte do peito. Ele é um vestido longo, ó. Tá? Aí você... Ó, manga, também sino. E esse você tem tamanhos? Como que tá? Esse daqui vão chegar a partir da semana que vem, tamanho MG. Essa semana só tem o MG deles, tá, gente? Tá. Mas a partir da semana que vem já tem o MG deles. MG. Vamos com a aposta. Que ele vai vestir o quê? Um 46? Não, esse veste... O nosso G veste 42 e 44. O nosso M 40, tá bom? Certo. Tá? Então o G veste 44. E quanto ele tá? Esse daqui, o longo tá saindo a partir de 40. 40 reais os longos, tá? 40 reais no atacado. O preço tá especial. Tá. A gente pesquisa sempre. Não, vestido longo, com manga. 40 reais. 40 reais, tá bom? Olha esse modelinho. Muito fofo, gente. Muito fofo. Olha a manguinha. Olha a manguinha. Esse detalhinho aqui, tá? Ele é um vestido midi esse daqui, tá, gente? Certo. Passa do joelho, vai até a canela. Tá bom? Esse também eu só vou ter um tamanho único essa semana, tá? Tamanho único até 44. Tem MG deles, tá bom? Quanto? Esse daqui de 35 reais. 35. 35. E você já tem cores dele ou ainda não? Já, esse já tem cores, tá? Eu tenho ele no azul, marinho. Tenho ele no coar também. Olha, maravilhoso. Descosta. Vamos pro outro, né? Também essa semana, gente, a gente tem chamise, só que é maravilhoso esse chamise, tá? Um botãozinho aqui. Olha o tamanho dele. Dá pra usar em cima de uma leg também. Dá pra usar só com o vestido, né? Como chamise. Um detalhinho na manga, golinha aqui, ó. Viscosta dele. E o tecido também é... Esse daqui, esses modelos novos, tô cortando tudo no viscolinho, gente. Ah, não é viscosa, hein, gente? Não é viscosa. Modelos novos, tudo no viscolinho, tá? Certo. É um tecido mais empopado, mais grossinho, né? Que a gente vai entrar no outono, então a gente já tá comprando um tecido a mais quentinho. E quanto tá a chamise? Chamise 35 reais. 35. O preço tá ótimo também. Aí essa semana vai chegar bastante coisa já de outono. Vai chegar conjuntinho, gente, um preço especial. Aí eu vou postando nos vídeos e ir lá no Instagram, tá bom, ó? Certo. Tem cores, ó. Bastante cores. Olha esses azuis. Vai usar muito verde militar, muito azul, muito telha. É, você tem um tom de verde maravilhoso, né? Maravilhoso. Olha o chamise no verde militar. Lindo. Olha o chamise 35, gente. 35. Tá super bonito. Aí vai chegar bastante onça, gente, que é a tendência. Bastante novidades na onça, tá? Ai, onça. Semana que vem também começa a receber manga longa, vestido de manga longa, tá? Vestido de manga longa, legal. Bastante coisa. Aí eu vou vir mostrar. Deixa eu mostrar a tua arara nova aqui. Arara nova, gente. Um cara nova aqui na Bela Dama. Pra poder atender melhor vocês. Olha, que linda. Eu falei pra ela, você tá formando uma boutique aqui na entrada. Olha, a entrada do Shopping Car, tá vendo? Pela Rodrigues dos Santos, número 630. Facinho. Subiu a rampa. Subiu a rampa. É a última lojinha aqui de parede. Porque como vocês veem aqui, olha. Tem lojinha na parede inteira. A rampa é coberta. E eu vou lá na frente pra mostrar pra vocês a entrada. Tchau, Arianna. Tchau. Beijo no coração de vocês. Olha lá, gente. A parte de trás do Valtier Premium. Atravessa a rua. Número 630. Essa é a entrada, tá bom? Facinho.